Meus amigos e minhas amigas, as Olimpíadas acabaram. Nós, brasileiros, temos que nos orgulhar porque realizamos um grande evento com competência e profissionalismo. Os turistas vão levar nossa alegria, nossa hospitalidade e espontaneidade. Nossos atletas se saíram muito bem e nós, piauienses, estivemos lá representados por Sara Menezes, que não logrou êxito desta vez. Mas não nos esqueçamos, Sara Menezes é ouro. Sara Menezes é medalha de ouro olímpica. Ô, meus amigos e minhas amigas, no programa desta noite vamos conversar com Valdeci Cavalcante, que está nos trazendo o livro A Consciência e a Lei Divina. Nós estivemos lá na Fé Comércio para o lançamento do livro e também conversamos depois na Entre Livros, na Livraria Entre Livros com o Valdeci e falamos sobre várias coisas deste grande homem, desta grande personalidade. história. Calma, relaxa e aproveite, porque o sarau 16 está entrando no ar. O português estava em lua de mel, deitado na cama com a esposa, ele pergunta, Maria, por acaso na vida, alguma vez tu fizeste um estriptease? Ah, Joaquim, eu fiz vários. Ai, Jesus, não tem alguma coisa dessa, Maria? Ai, preferia ter casado com uma prostituta, pois prepare-se por uma boa notícia. Meus amigos, minhas amigas, sarau 16, aqui da Livraria Entre Livros, nosso cenário preferido, cercado de livros por todos os lados, vamos conversar agora com Valdeci Cavalcante. O escritor Valdeci Cavalcante, o doutor Valdeci Cavalcante, o empreendedor Valdeci Cavalcante, que nasceu em? Parnaíba, litoral do Piauí, no ano de 1952. E a infância? Infância, adolescência, tudo em Parnaíba, começando a trabalhar muito cedo. Meu pai era um homem de muitas atividades, então colocava o filho para trabalhar muito cedo, para ajudá-lo, porque era assim a orientação que ele tinha recebido, os pais, e passou para os filhos, e eu também passei para os meus. E aí, bom, e como é que chega o doutor? Bem, havia uma necessidade grande de se fazer um curso de graduação, porque o papai tinha diversas empresas, e ele tinha vacaria, bercearia, padaria, açougue, barra, restaurante, aquelas coisas todas, então ele achou por bem formar um fim na administração de empresa. Mas eu tinha visto algumas coisas no sentido de muitas injustiças praticadas no meu bairro lá em Parnaíba, um bairro pobre, e meu pai era a pessoa que se destacava, foi vereador muitos anos lá, durante 32 anos, e eu via muita injustiça. Então eu contrariai meu pai pela primeira vez, que eu nunca desobedeci, mas eu disse, papai, eu vou fazer o curso de Direito. Então eu procurei fazer o curso de Direito, para tentar trabalhar nessa área da Justiça, para buscar corrigir muitas distorções, muitas arbitrariedades que se praticavam na época e que você ainda hoje pratica. Se pratica, mas que a gente, tendo um curso como eu, você e outras pessoas que têm uma consciência elevada, procura diminuir essa injustiça que é praticada entre as pessoas. Então daí que me veio a vontade de fazer o curso de Direito. Como não tinha o curso de Direito em Parnaíba, eu vim para Teresina fazer o curso de Direito aqui em 1972. Sim. Na Universidade? Na Universidade Federal do Piauí. Nós só tínhamos uma universidade aqui, não existia outra faculdade. Sim. Só existia uma faculdade de Direito, que era da Universidade Federal do Piauí, e todos nós tínhamos que ser submetidos àquele rigor, né? E assim mesmo nós conseguimos passar em três vestibulares, fizemos o curso de Direito, fizemos o curso de técnicas comerciais para poder trabalhar como professor do Estado, que naquela época, quando o Alberto foi governador, a primeira vez, ele colocou o salário de professor do Estado em dez salários mínimos. Foi uma época em que todos os professores compravam o carro, compravam a sua casinha, porque ganhavam dez salários mínimos. Então eu trabalhava no comércio em Teresina, então eu digo, eu vou ser professor do Estado. Aí fiz um vestibular para técnicas comerciais para ser professor do Estado. E quando terminei tudo, eu fiz o curso de administração para voltar para Parnaíba para satisfazer meu pai. Já com o curso de Direito e tudo, agora eu vou satisfazer meu pai. Vou fazer o curso de administração, fiz o vestibular, passei. Mas quando eu estava me preparando para ir para Parnaíba, encontrei a minha esposa. Aí achei uma menina bonita, disse, rapaz, eu não vou mais embora não, vou ficar por aqui. Aí casei com ela e fiquei aqui em Teresina. Então, montei meus negócios aqui, fui professor da Universidade Federal durante 30 anos. Também aposentei como professor da Universidade Federal do Piauí. E também já advogando e também com empresas. Então eu segui sempre o caminho de meu pai, sempre ter três, quatro atividades. Porque meu pai dizia, meu filho, o homem que tem dois empregos só tem um. Quando ele só tem um, ele não tem nada. Então procure fazer duas, três, quatro coisas ao mesmo tempo. Porque quando uma coisa não estiver dando, a outra está dando. Então eu procurei seguir esse caminho de meu pai. Tanto é que hoje nós temos oito atividades. Eu com a minha esposa e meus três filhos. Então dentro dessas oito empresas, dessas oito atividades, a gente procura estar procurando. Um dia está dando bem uma, no outro dia está dando bem a outra. E a gente vai procurando mesclar no sentido de obter lucros para manter a nossa família. Certo. A gente sabe do seu lado empreendedor. Então isso tudo já vem também dessa filosofia que o pai incutiu em vocês. É verdade. Meu pai sempre procurou... Porque a orientação... Meu avô fundou a Igreja Batista em Parnaíba. Em 1955. E meu avô era um luterano convicto. Ele leu muito a filosofia do Lutero, a doutrina do Lutero. Mas terminou fundando em Parnaíba a Igreja Batista. Porque era o que tinha no momento, ele tinha a facilidade de criar essa igreja. Mas meu avô seguia aquela filosofia de que o homem aos 20 anos ele tem que ser belo. Aos 30 anos tem que ser forte. Aos 40 anos ele tem que ser sábio. E aos 50 anos ele tem que ser rico. Então meu avô procurou botar na cabeça que a gente tinha que começar a trabalhar cedo. Porque o trabalho educa. E além do trabalho ser uma forma de educar as pessoas para o trabalho mesmo e para a vida. Era uma forma de ajudar a família. Porque a família naquela época era famílias pobres. Como ainda hoje são. Nós temos hoje muitas famílias miseráveis. Cheias de filhos. E os filhos passam o dia na rua sem fazer nada. E porque não tem nenhuma ocupação. Porque tem uma autoridade acolá. Uma autoridade B. Uma autoridade C. Que diz que criança não pode trabalhar. Quer dizer, criança não pode trabalhar. Mas pode praticar delitos. Então está havendo uma inversão de valores. O Dom Eugênio Salles, antes do seu falecimento, que foi assabista no Rio de Janeiro durante muitos anos. Ele escreveu um artigo muito importante que eu coloquei até numa ação judicial. Que sensibilizou o ministro Celso Mello. Quando presidente do Supremo Tribunal Federal. Que terminou nos dando um aliminar aqui para o Piauí. Eu coloquei esse artigo do Dom Eugênio Salles. O Dom Eugênio Salles defendia o trabalho das crianças. Não trabalho insalubre. Mas defendia o trabalho como uma forma de educar. E uma forma de ajudar a família. Porque se meu pai é comerciante. Como é que eu não posso ajudar meu pai no pé do balcão? Meu pai é de onde? Como é que eu não posso ajudar meu pai lá na padaria? No restaurante? Então eu tenho que ajudar meu pai. Eu tenho que trabalhar com meu pai. Porque eu vou diminuir o custo dele. E vou aprender a trabalhar como eu aprendi. Hoje eu sei fazer pão. Que eu aprendi na padaria. Eu sei fazer muitas coisas. Até locutor de rádio. Da amplificadora. Eu era locutor da amplificadora. Quando faltava um locutor. Eu trabalhava como locutor da amplificadora de meu pai. Até tocar violão. Aprendi para poder faltar um violonista nas festas. Eu tocava violão com o cego bento. Então quer dizer. Você aprendia a fazer coisas. Então hoje você não aprende nada. Porque tudo é proibido trabalhar. Jovem é proibido trabalhar. Então quando faltava padeiro lá em casa. E o papai me chamava e acordava. Eu ia para uma banca. Ficava fazendo pão no lugar de um padeiro. Normalmente. Então quer dizer. Isso tudo eu aprendi. Trabalhando. E me preparei para o trabalho. Tanto é que hoje eu não tenho nenhum motivo para recusar qualquer trabalho. Eu sou uma pessoa muito exposta. Eu faço qualquer serviço. Então se é um serviço digno, honrado. Eu faço para manter a minha família. Sim. Certo. Então vamos agora falar um pouco do empreendedor. Nós sabemos que você tem shoppings. Está fazendo um shopping lá em Caxias. Tem um shopping lá em Luiz Correia e tudo mais. E eu no dia do lançamento do seu livro, A Lei Divina e a Consciência, você... Eu entrevistei lá o engenheiro Cid Castro Dias. Também um intelectual imortal da nossa Academia Piauíense de Letras. E ele abordou o porto de Luiz Correia. Que é uma história que eu me lembro. Eu vinha do Rio de Janeiro passar as férias lá em Parnaíba. E eu vi aqueles caminhões levando aquelas pedras para fazer aquele quebra-mar, aquela coisa toda. Mas hoje o porto já foi assoreado. Ele hoje já foi condenado. Parece-me que vão fazer o porto em outro lugar. E você tem um sonho de fazer naquele espaço que já está ali uma marina. É isso? Não. A marina é no espaço contigo, ao porto. Tem um projeto da marina que é feito por dois arquitetos de Barcelona. Que é tipo aquela marina que tem na Ramblas. Antes das Olimpíadas em Madrid e Barcelona, ali não tinha nada. Aquela Ramblas não valia nada. Era uma avenida muito pobre. Então, com as Olimpíadas lá, foi que fizeram algumas obras. Inclusive, uma marina lá no final da Ramblas. Da avenida Ramblas, lá em Barcelona. Então, aqui ele virou uma atração. Então, esses dois arquitetos encontraram em Luiz Correia um espaço parecidíssimo com o espaço do final da avenida Ramblas. E fizeram um projeto muito bonito que eu já mostrei aqui. Esse projeto é em cima de uma lagoa que é infectada, lá dentro da cidade de Luiz Correia. Parece que essa lagoa foi feita para ser feita uma marina. Ela foi dividida pelo quebra-mar quando foi iniciada as obras do Porto Luiz Correia. As obras do Porto Luiz Correia têm que ser feitas naquele local. Eu nasci ali, me criei ali e eu ainda menino, não só de ouvir de meu pai, mas assisti. Muitas mercadorias chegando naquela cidade. Eu possuo mercadorias que chegaram a mais de 100 anos em Parnaíba. Móveis que a mais de 100 anos chegaram em Parnaíba pelo Porto Luiz Correia. O que acontecia é o que acontece em Dubai, acontece em Amsterdã, na Holanda. Acontece em Fernando de Noronha, aqui no Brasil. Acontecia em Fortaleza, quando o porto era um porto antigo. O que acontece? Os navios ficam à distância de 2, 3 quilômetros do porto que tinha. Fica a 2, 3 quilômetros. E vão pequenas embarcações. Elas tinham até um nome que eu não estou lembrando agora. Eu escrevi um artigo que vai sair na revista Fé Comércio. Eu estou citando o nome dessa pequena embarcação. Era uma embarcaçãozinha à vela que puxava as mercadorias lá dos navios que ficavam a 2, 3 quilômetros da beira-mar. E essa embarcação pequena ia lá buscar as mercadorias. É o que acontece hoje em muitos portos do Brasil e do mundo. Olha, o porto de Dubai é pequeno. Lá é um movimento tremendo, mas os navios ficam longe. Aí vão o quê? Ou as chatas. Um rebocadorzinho puxando uma chata gigante. E lá o próprio guindaste do navio pega os containers, tira do navio e bota naquelas chatas. 10 containers, 20 containers ao mesmo tempo. Então o que está faltando aqui é boa vontade, competência e prestígio político. E também moral. Porque quando o governo federal libera um dinheiro, esse dinheiro ainda é levado em forma de corrupção. Então o que acontece? Nenhum governo federal quer mais liberar dinheiro porque tem um histórico negativo do Piauí. Todo o dinheiro que libera para o porto parece que cai na boca de um dragão. Então o que está faltando é competência política, conhecimento, boa vontade e prestígio. Isso é o que está faltando. Aquele porto de Luiz Corria, eu até disse uma vez, se entregassem, entregues para a Federação do Comércio, eu ia buscar umas empresas sérias, até países sérios, Coreia, China, para fazer uma parceria com empresas chinesas e coreanas para montar ali um porto de Luiz Corria. Porque nós temos hoje a zona de processamento de exportação em Parnaíba, que está um show. O rapaz que está dirigindo lá, a ZP de Parnaíba, é muito competente. Esse rapaz está dando um show, está tudo organizado lá. O que está faltando é incentivo para eu botar uma empresa lá e você botar uma indústria lá. E por que eu não boto? Porque não tem para onde exportar. Agora, se tivesse um porto, por pequeno que fosse, tinha como fazer. Eu tenho um modelo de porto, eu já mostrei diversas vezes e posso até lhe dar para você passar no seu programa. Eu tenho ele aqui comigo. Eu posso passar esse porto, esse projeto do Porto Pessoal de Barcelona. Está aqui comigo, eu posso passar para você, para você se quiser mostrar na televisão, esse modelo do Porto de Luiz Corria, um modelo simples, que você gasta menos de 100 milhões de reais e deixa ele funcionando perfeitamente. Bom, você aí, na sua fala, você abordou Fé Comércio. O que tem a Fé Comércio? Como é a Fé Comércio na sua vida? Bem, a Federação do Comércio é um sindicato de grau superior. Ela é formada por sindicatos do comércio e forma a federação. Então, essa federação tem como dois braços o SESC e o SENAC, que são tudo mantidos pelos empresários do comércio. Lá não recebe dinheiro público, nem do município, nem do Estado, nem da União. Tudo são verbas que são repassadas pelos empresários do comércio. Todo mês ele passa as suas contribuições para a Fé Comércio, para o SESC e para o SENAC. E com esse dinheiro, a gente faz as obras que o Piauí precisa para crescer, já que alguns órgãos governamentais não fazem. Então, nós fazemos a formação profissional e fazemos o lado social do Estado. Então, a Fé Comércio, ela surgiu como... Eu fui aluno do SENAC há 45 anos atrás. Quando eu cheguei em Teresina, eu fui aluno do SENAC. Aí, achei uma instituição muito organizada, dirigida pelo doutor Fausto Portela Madeira e o doutor Zé L. Estagio, que era o presidente. Achei uma coisa organizadíssima. Eu fiz tanto curso lá que fui convidado para ser instrutor. Aí, eu fiz um teste lá, psicotécnico, de conhecimento, aí passei a ser instrutor do SENAC. Depois, eu passei a ser advogado do SENAC, quando eu já terminei o curso de Direito, eu passei a ser advogado do SENAC. Depois, eu passei a ser advogado do SENAC. Depois, passei a ser diretor regional do SENAC. E depois, fui convidado para ser candidato a presidente do SENAC. Aí, eu me candidatei a presidente da Federação do Comércio. E quando você se elege presidente da Federação do Comércio, automaticamente você se elege presidente do SESC e do SENAC. Porque o SESC e o SENAC são dois braços da Federação. A Federação é a mãe desses dois filhos, SESC e SENAC. Então, nós procuramos, nessa época, nós só tínhamos o SENAC em Teresina e em Parnaíba, como também o SESC em Teresina e em Parnaíba. Então, nós procuramos colocar o SESC, SENAC e Federação no Piauí todo. Hoje, nós estamos em 17 municípios, municípios grandes, que através desse município nós atendemos todo o Piauí. Além disso, nós temos um projeto de carretas, onde essas carretas dão assistência na área de informática, hotelaria e turismo, administração, modo e beleza, tipo um salão de beleza. Nós temos duas carretas do SESC para dentista. Nós temos duas carretas do SESC distribuído do livro do Piauí todo. E nós temos agora a carreta mulher, que é uma carreta que faz todo o exame de câncer, né? Prevenção de câncer, distribui medicamentos, faz raio-x, faz todos os exames. E agora estamos esperando chegar aí a carreta visão, que essa carreta tem demorado, porque a primeira que foi feita não deu certo. Então, estamos fazendo outro protótipo para mandar, e o Piauí está bem na frente nisso. Então, a gente, através dessa entidade, a gente procura fazer esse trabalho, que ajudando o governo, ajudando o poder público, né? A prestar serviço às pessoas. É verdade. Eu sei que nós, inclusive aqui vai o momento aqui para a classe artística, a sociedade piauiense, principalmente terezinense, que vai ser o teatro que o SESC vai construir aqui, né? Na Cajuína, né? Bem, nós recebemos agora uma verba de 21 milhões de reais para fazer uma escola do SENAC em Paraíba. Estava demorando também. Demorou a sair, mas já chegou essa verba. Nós estamos recebendo também 10 milhões para fazer um prédio para a federação em Paraíba. E o prédio do teatro, o que aconteceu? Nós temos 27 estados, e cada estado tem que fazer o seu planejamento para mandar para o SESC Nacional. 25 estados fizeram, e dois estados malandros, cujos presidentes forem incompetentes, essa aqui é a verdade, não fizeram. E tem que ser aprovado agora, dia 26. Dia 26 agora vai ser aprovado, tem que ser aprovado isso. E nós vamos, em vez de aprovar dia 26, nós vamos aprovar um pedido de prorrogação desses dois presidentes malandros que não cumpriram a sua tarefa. Então, em vez de a gente apreciar isso agora, dia 26, que era o projeto de todos os estados, onde no Piauí está incluído o teatro, que o teatro são 50 milhões de reais. Nós só temos, por enquanto, 26. Eu não vou começar uma obra com 26 milhões, faltando 24. Eu só vou começar quando tiver os 50, porque eu não tenho onde tirar os 24. O Piauí, a arrecadação do Piauí, não tem como ter, eu tenho que ter ajuda externa. Então, em vez de a gente aprovar dia 26, não vamos aprovar, porque esse pessoal não entregou. Mas eu vou ter uma conversa com o doutor Antônio no dia 25, e vou exigir dele, vou dizer, presidente, nós cumprimos a nossa parte. Nós estamos com o terreno lá, ameaçado até de perder o terreno, estamos com o projeto pronto, a população esperando, o Piauí não tem um teatro do SESC. Vou fazer as minhas observações a ele, e vou acreditar que ele vai liberar isso ainda na próxima semana. Certo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, e já voltamos aqui com Valdeci Calvalcante. Agora vamos conversar um pouco sobre o intelectual, o escritor. Será o 16? Só para vocês. Quanto mais relevante e feliz Um pequeno intervalo, mas é rápido, 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 rápido.